Bola rolando nesta noite agradável para o futebol. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. Está todo mundo esperando um grande jogo. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. Eu sou um cara otimista, estou sempre assim, Villani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Messi recebe. Gol! Para não perder tempo, placar aberto. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Lafúria roja. Toca na bola, recomeça a partida. Diferença entre as equipes de um gol. Krilic. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Boa bola para correr. A bola chega, a chance é boa. Gol! De um time atento, elétrico, para conquistar a vitória. A marcação bobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Weghorst. Sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Fica sem a bola. Sané. Sané. Sané vai cortando por dentro. Ele tentou mais com jeito do que força. Passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente. Caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Florian Grilich. Weghorst. Vai bem. Desarpa na defesa. Chegou nele. Olha o perigo. Defendeu o goleiro. Fecha o gol do mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão. Vilani, a marcação falhou feio. Bateu por cima na área. Meu Deus. Golaço. GOL. GOL. Espetacular. Que chicotada na bola. Que habilidade, Guga. Gol de craque. Só essa pintura já valeu o ingresso. Vai pintando o goleado. Dá 3 a 0. Chega bem. Intercepta o passe. Recupera. Desarma o perigo na área de defesa. Olha só. Tá chegando a marcação alta. Boa presença no campo de defesa. Bela enfiada do Muziala. Que chance, Saré. Milagre. Defesaça fantástica. Subiu a bandeira. Arbitragem marca impedimento. Aparece bem para cortar o passe. Weghorst. 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 Teve pau. Teve pau. Linda bola enfiada. Defende e não deixa passar. Escanteio cobrado na área. Pega o goleiro. Boa defesa. Vem escanteio de novo. Afasta a zaga. Corta para dentro. Vai para cima. E a chapa esquenta. Foi falta. Arbitragem deixa o jogo seguir. Aplica vantagem. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. Grilich com ela. Ih, rapaz. Pegou feio. É falta. Bola levantada direto para a área. Uma defesa fácil para o goleiro. Girou lá com ela. Tá de mano. Quero ver. Zané. Atenção. Cruzamento. Para trás. Olha o pai. Cristiano Ronaldo. Gol. É chocolate que fala. É isso. Guiça beca. Iaiá. Já são quatro gols de vantagem. Vamos ver o gol de novo. Mesmo de costas para o gol. Criou espaço para fazer o giro e guardar. Mandou bem demais. Um primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Desce sem marcação. Voget. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Salva o goleirão no mando a mano. Pode contar como gol aí para o goleirão. Milani, que defesaça. Alivia a defesa como dá. Passou. Levou a melhor. Mas ele consegue uma recuperação fantástica. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Arrepia da... Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Roubada de bola. No campo de ataque vem perigo. Zico faz galo. Gol! Que presentaço! O gol estava livre. Tá aí a repetição para você, Cláudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Chega bem. Acaba com o ataque. Final. Arbitragem a pita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Beghorst. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Desce. Olha. Tem opção. Essa bola é para o Messi. Gol! 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 Palmas de pé para você. Que chute foi esse? Vamos ver de novo? Olha que tempo de bola perfeito. Fez uma acrobacia e pegou bem demais na bola. Seis a zero. Vai ter que passar debaixo da mesa. Vai em direção ao gol. Gol! Gol! Vaghorst. Bola roubada sem falta. Mano a mano com o goleiro para fazer. Pegou! No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria para alívio da defesa que errou feio na marcação. Chute bloqueado. Apita o árbitro. É falta. Chegada dura e ele está pendurado. Bom corte, na moral. Em profundidade, entra a defesa. Gattuso. Defendeu o meu goleiro. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Gol! De novo! O terceiro do jogo! Está aí o replay do belo escanteio batido, na medida, na entrada da área. E a conclusão acabou saindo de bate pronto, logo depois que a bola quicou. Pegou bem demais. Livre, livre, quero ver. Na bola, só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Lado de campo livre. Aberto para a La Fúria Roja. Grilic. Para fazer o gol. Pega o goleiro. Bateu. Vem o escanteio na área. Defesaça na cabeçada. Ô, Caio! Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Enfia a bola para correr. Arbitragem para o lance. Impedimento claro, Caiova. Tinha que ter soltado a bola antes, Guga. Era lance para levar perigo. Desce sem marcação. Bola cruzada para o Cristiano Ronaldo. Manda o perigo para longe. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Bola enfiada. Bola enfiada. Olha a chance. Ótiva a bola enfiada. GOOOOOOOL! 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 Galvão diria! Virou o passeio. Massacre! A marcação bobeou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E na continuação da jogada, o Messi mostrou toda a sua qualidade. Percebeu que dava para mandar direto. E acabou arriscando de média distância. Olha, que golaço! O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Florian Grilich. Ganha campo. Tem gente para o passe. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. Zico. Bem, consegue o desarme. Vem La Fúria Roja com espaço na ponta. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Sané com espaço pela beira do campo. Olho nele. Bate o Messi. Bela defesa. A bola de endereço. Gullet bateu. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Vai bem. Desarma na defesa. Levanta na área. Quero ver. Lá do miolo. Meu Deus. Golaço. Gol. Espetacular. Que chicotada na bola. Que habilidade, Guga. Gol de craque. Só essa pintura já valeu o ingresso. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Grande desarme para acabar com o ataque. A ponta está livre. Pode cair pelo lado. Quero ver. Cortou. Da ponta para o meio. Não passa na zaga. Olha a chance do contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Rápido. Que drible. Belo drible. Vileli. Desce. É agora. Espetacular. Pega o goleiro. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Fim de jogo.